Esse pé de goiaba está carregado de goiaba. Todo ano ele carrega, só que não conseguimos comer nenhuma goiaba, porque dá muito bicho nas goiabas. Essas goiabas são daquelas bem grandes. E aí esse ano eu vou fazer uma armadilha para mosca da fruta. Vamos ver se vai dar certo, se as goiabas não vão ter bicho. Para fazer a armadilha vai precisar de uma garrafa de água, manga, qualquer tipo de fruta e barbante. Vamos fazer. Precisa fazer três furos na garrafa. Um, dois e três. Cortar vários pedacinhos para colocar dentro da garrafa. Não precisa ser muito. Colocar os pedaços dentro da garrafa. Não precisa ser muito. Ficar abaixo do furo. E aí a intenção é que a mosca entra aqui por causa do cheiro da fruta. Depois ela não vai conseguir sair. E evita de a mosca ir nas goiabas. Para colocar um arame, um barbante. Poder pendurar na garrafa o potinho. Pronto. A armadilha já está pendurada no pé de goiaba. Agora vamos aguardar. Vamos ver se vai funcionar, se vai pegar as moscas. Se der certo, fazer outro vídeo mostrando o resultado. Cada três dias, uma vez por semana, tem que colocar mais fruta para estar sempre chamando as moscas. Tchau, tchau.